Inspirado na montagem do musical americano Robert Hall, a história conta a luta de um casal que tenta superar a morte do filho. O texto também virou filme, estrelado e produzido por Nicole Kidman, em 2011. O Leitura Dinâmica foi conversar com os atores da peça A Toca do Coelho, que é a versão brasileira da obra. Você vai ver o Janikini, a Maria Fernanda, do jeito que você nunca viu, simples, humanos, e de repente você vai começar a se emocionar com a sua vida e isso vai te transformar, porque esse é o princípio da arte. É um texto bastante sensível, muito bem construído, muito bem escrito, e que eu acho que toca nesse nosso íntimo humano, nas nossas emoções, sabe? De um jeito ou de outro, acho que todo mundo vai ter aí uma parte, um pedaço, alguma coisa que vai interessar e que vai ser bom de ver. Oi, pessoal do Leitura Dinâmica. É um prazer estar aqui convidando vocês para assistir o meu próximo espetáculo, que chama A Toca do Coelho. Vai estrear aqui em São Paulo, na FAP, dia 21 de setembro. E eu espero vocês lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar.